Oi, 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 gente linda! Tudo bem? Que bom, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Wash Baby, este é o meu canal, e eu vim falar sobre a trama novela Poliana. Isso mesmo, mais sucesso do SBT de teledramaturgia, que está arrasando, competindo até com as novelas da Globo, e tá bombando. Vim falar da namorada do MC Kevinho, Flávia Pavanelli, que deu seu primeiro beijo na boca na novela Poliana. Ela que interpreta Brenna e estuda na escola, Boulart, na novela, na trama, ela deu seu primeiro beijo em Jefferson. Ela que interpreta, junto, a trama de Poliana, junto com Larissa Manoela, entre outros atores consagrados da novela. E vale ressaltar que MC Kevinho é muito ciumento, só pra lembrar os fãs, o funkeiro que também faz muito sucesso, que já tem também algumas músicas pré-selecionadas para serem gravadas até o começo do final de 2019, e também com participação de Anitta. Gente, vai bombar, né? Vamos ver como que vai ser a reação. Ele que já deu entrevista por aí, dizendo que é muito ciumento. Vamos ver se ele aprova o primeiro beijo de Flávia, né? Vamos ver. Bom, mas atores e atrizes são assim mesmo. Eles têm que tentar, eles têm que continuar, e ela tá num bom caminho. A atriz é pra isso, tem que incorporar o personagem, seguir em frente e continuar trabalhando, porque senão perde as oportunidades. Se tiver que estar trabalhando cortar o cabelo, mudar a cor do cabelo, fazer algo do gênero, tem que aceitar, pra poder não perder o trabalho, porque o ator, ele empresta o corpo para o personagem dele. Emprestando o corpo pra o personagem, ele praticamente é obrigado. Veja a Dedeca, a Débora Seco. Ela emprestou totalmente, ela se dedicou a esse personagem que ela está, e teve que picotar o cabelo, porque a louca, a mulher lá, é meio transtornada, e ela teve que cortar numa cena, pegava o cabelo assim, ó, e cortava o cabelo. E aí, o que aconteceu? Ela aderiu à moda do cabelo curtinho. E ficou gatíssima, ficou linda. Bom, mas o vídeo de hoje é pra falar de Flávia Pavanelli, a atual namorada de MC Kevin. Se você gostou, não esquece de me dar o meu joinha, compartilhar em suas redes e continuar comigo. Eu sou o Wash Baby, este é o meu canal. E cada vez mais eu gravo pra você com muito amor e carinho. E aí, o que você gostou, não esquece de me dar o meu canal.